O mundo que gira e contempla a beleza de cada detalhe. O encontro da América foi aqui no Brasil. Alguns convidados vieram de longe, outros já estavam se sentindo em casa, portas abertas para nossos vizinhos, mas sem dó de mostrar quem manda. A seleção perdeu o Neymar. E se não tivemos nosso principal craque? A lesão tirou o Neymar da Copa América. Outros personagens ilustraram as nossas páginas. Messi foi embora antes do fim da festa. Que pena. Deixou de ver a melhor parte. Um Maracanã vivo. Vibrante. A seleção conquistou pela nona vez a Copa América. Naquele dia e em tantos outros este ano. Recordes de público. E a busca pela América novamente depois de 38 anos. A torcida deu o recado. O começo foi difícil. O técnico Abel Braga pediu demissão do Flamengo, alegando falta... Mas quem disse que milagres não acontecem? O Flamengo buscou Jesus. Jorge Jesus. De Portugal trouxe a mudança. Sim, com... Cinco para o Flamengo. Por essa ninguém esperava. Nem Renato Gaúcho. O Flamengo macostou o gol. Presidição de cala do gol. Em 2019, apenas um time brasileiro conseguiu eliminar o Flamengo de Jesus. E o furacão varreu o Internacional para levantar a Copa do Brasil. No campo, o campeão de 2018 era favorito. Mas os ensinamentos de Jesus deram mais frutos. Uma verdade se espalhou rapidamente. Para todos entenderem. Hoje tem novo valeu. A torcida se apaixonou pelo míster. E foi correspondida. Uma decisão em final única marcada para Santiago. Mas os protestos mudaram o cenário. A decisão do maior torneio da América do Sul será em Lima, no Peru. Um mar de amor para conduzir o sonho de milhares. E uma invasão rubro-negra em Lima. Esse é o momento que dá início ao capítulo final da Libertadores da América. Do sofrimento à glória. Em menos de três minutos. Vamos, amigos! Já me gol! Já me gol! Jô! Um menino que responde a paixão da ação rubro-negra. Um oceano de amor inundou o rio. Campeões da América sendo recebidos pela torcida. Na hora de acabar, a festa recomeçou. O Flamengo nem precisou entrar em campo para garantir o título. Esse gol do Pepe é título brasileiro para o clube de candidatos do Flamengo. No Mundial, a taça ficou com o Liverpool. Nada que atrapalhasse um ano mágico. Porque em 2019, Jesus vestiu vermelho e preto. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL